Boa noite, galera. A gente está aqui reunindo seis pessoas na casa do nosso amigo Bério agora. O Bério, que é um homem da igreja, vai fazer agora uma oração aos dois meninos que estão doentes, que é o Teni e o Gibi, que estão internados. Tem seis homens aqui. Agora, você como é um servo de Deus aí da igreja, Bério, puxa aí. Posso puxar o senhor entender, né? É, já sim. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui juntamente com muitos colegas. E o próprio senhor falou que onde estivermos dois unidos, um, dois ou três unidos, ele permanece no meio. Então, nós temos, assim, uns companheiros aduentados. Companheiro aduentado e nós temos, assim, que pedir a Deus para que a saúde dele se retorne para o nosso meio. Então, gostaria, assim, de pedir aqui aos meus colegas que a gente rezasse, assim, uma oração em prol dos amigos, viu? Para que Deus venha retornar, que a saúde deles venha e a população também, né? Poder orar em casa mesmo. E, apesar de ser umas pessoas muito tradicionais, muito conhecidas, né? E nós todos devemos rezar e pedir a Deus a saúde deles, né? Que nem o nosso amigo Teni, nosso colega Gibi. E aqueles todos que também estão enfermos, né? Para que Deus venha estabelecer a saúde deles. Eu estou aqui junto com os amigos e vou pedir, assim, a eles. Para que nós rezamos aqui uma oração para eles. Vou pedir que eles se levantem. Nós ficamos todos de pé para rezar uma oração, assim, para o nosso colega, né? Então, em pensamentos, assim, positivos, a Deus do céu, vamos rezar essa oração para eles. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha no nosso reino, seja feita a vossa vontade, na sua terra e no nosso céu. E por nós, cada dia nos dá luz. Perdoai as nossas ofensas. Então, pessoal, nós fizemos aqui uma corrente de oração, pedindo a Deus que nossos colegas venham a ficar bom, né? Então, enfermidade, eu sou o Teninho, um esportista muito bom, que sempre gosta de estar no meio da gente. E a gente fez a corrente. Hoje também tivemos um jogo muito bom no Palmeiro, né? Um coletivo de muita amizade. Isso foi muito bom, muito bonito, importante. Então, Deus sagrado é quando a gente vê e reconhece, assim, as pessoas de bem, né? Então, se Deus quiser, eles vão retornar para as suas casas com saúde, força. E para que seus familiares fiquem menos preocupados. E nós também, né? Que acompanham, juntamente, o rapaz com a gente. Que Deus abençoe ele e a família dele. Tudo vai dar certo. A corrente, junto, e Deus permanece no meio e vai dar certo. Amém. 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 Amém.